Outra vez Me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor De Deus Estou perdido De desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter Você Estou perdido De amor Estou de mal Com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter Você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Amor Eu sou seu dependente Coração carente Quer me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Prazer Sem seu amor Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar Prazer É isso aí moçada Vocês curtiram aqui no Sertã em festa As caipiras Obrigado você pela sua audiência Eu quero pedir pra você Que acompanha a gente Pra deixar o seu like Pra ajudar o programa Nosso muito obrigado De coração Nesses 23 anos Programa Sertã em festa Nós contamos Com o apoio total Da internet O pessoal da internet Ajuda a gente desde o comecinho Então nós vamos fechar O programa de hoje Com a música minha Em homenagem As mulheres de todo o Brasil Que curtem o programa Sertã em festa Eu vou cantar pra vocês A música que traz o título A Mulher e a Lua Aqui e agora No Sertã em festa Fiquem todos com Deus Tchau gente Até a semana que vem Com outro programa Um bem gostoso